E aí, professor, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus também, tudo em ordem. Obrigado aí por aceitar o convite para a gente bater esse papo. Eu sei que você é um treinador atuante, é um cara que entende bem do que faz, e às vezes, alguns colegas, por preferência, não gostam de se expor, de repente... Mas eu acho que a gente tem que cumprir esse papel, né? Deixar registrado o legado, né? Que você... Eu tenho olhado aí a sua carreira, você tem um histórico muito interessante de formação na base, e, em especial, no estado da Bahia. Eu acho que é algo muito difícil, né? Porque a gente pensa sempre nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Como é, professor, essa... Como você construiu essa trajetória, essa credibilidade, que, fazendo o que você faz, que a gente sabe que, no Brasil, as pessoas não valorizam muito o futebol de base. Essa é a verdade. Só quem é do meio e trabalha com isso é que dá o devido valor, né? E os pais, as pessoas que estão mais envolvidas, de repente, alguns agentes esportivos. Mas você tem construído uma história muito bonita e está saindo agora do Brasil para trabalhar fora. Mas eu queria que você falasse um pouco antes dessa sua carreira no Brasil, por favor. Ô, Miele, primeiro, é um grande prazer estar aqui, batendo esse papo com você. Eu acho que a gente tem que se expor mesmo, né? Você fez essa colocação aí no início. Eu acho que a gente precisa estar trocando essas ideias. A gente precisa conhecer um pouco mais da nossa raiz, um pouco mais da nossa história, né? A gente, de um tempo para cá, se voltou muito para fora do país. E a gente tem uma história tão bonita que, em algum momento, a gente falhou ao deixar poucos registros, né? Então, eu acho que está em tempo ainda de fazer essas correções. Então, para mim, sempre um grande prazer. E você é um cara que tem tido, assim, uma participação efetiva na busca por essa reconstrução, né? Na busca por esse entendimento. Você é um cara que trabalha com uma organização também, chamada Associação de Treinadores de Goleiros de Futebol, que é uma coisa muito boa. e agora se juntando a FBTF também, que é outro projeto que tem a somar, a crescer com o futebol brasileiro. Não é uma coisa para diminuir o futebol brasileiro, não é uma coisa para... Mas é para bater de frente com o sistema que a gente precisa bater de frente para que todo mundo saia ganhando. Não é um bater de frente para ganhar só o treinador, né? Ou o treinador de goleiro. É bater de frente para que o futebol ganhe com isso. Como você se manifesta, sobretudo através das redes sociais, que eu acho isso de forma democrática e positiva para todo o crescimento. E é uma história bem curiosa. Todo mundo tem essa curiosidade, Palmieri, de saber como é que um cara, né, trabalhou a vida toda na Bahia, escondidinho, né? A gente sabe que o eixo mais forte, né? O eixo mais forte é onde está a grana do Brasil, né? Que é o eixo sudeste-sul, né? E onde estão os principais clubes do Brasil, né? Os quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, né? Então, essa foi a hegemonia. Os 12 maiores clubes do Brasil. E que o Bahia, nos anos 80, dá uma de ousado, né? E entra nesse clube dos 13, né? Que naquele momento foi um momento que gerou uma tensão, né? Na história do nosso futebol. E que os dirigentes, pela primeira vez, pela primeira vez, batem de frente com a CBF e formam um... Querendo formar uma liga ainda, né? Naquele momento. E consegue fundar o clube dos 13. E o Bahia entra naquele processo. E o Bahia, na realidade, é um clube que tinha um respeito muito grande no cenário nacional pelo título de 59 e por ser uma equipe que tinha muitos títulos estaduais. E naquela época, o título estadual tinha um peso muito grande, né? Você jogou nessa época. Você sabe que a gente jogava um campeonato estadual muito maior do que o nacional, né? O nacional chegou a ter cento e tantos clubes e aquele processo de grupos e depois mata-mata. Então, você jogava muito pouco o campeonato nacional. O maior, os sete meses que a gente fazia o contrato, oito meses, era muito mais relacionado ao campeonato estadual. Então, o estado fervia. E a Bahia fervia naquele momento. Isso aí eu estou falando para que você entenda um pouco da minha história, né? Então, eu fiz a base no Bahia. Eu fui, com 17 para 18 anos, jogar na base. Eu sou oriundo do futsal. Eu jogava futsal. Eu jogava futebol de rua, né? Eu jogava futebol de areia. Salvador, que tinha muito, né? Então, a gente jogava muito o Baba na praia e formamos uma liga na praia. Jogava muito na praia e jogava o campeonato de futsal. E saía pelo interior jogando, tudo. E o treinador que era do Bahia na época, que era Delmar, acabou me levando, né? Para jogar pelo Bahia. Eu nunca tinha jogado campo de onze. Eu jogava só site. Eu jogava futsal. Eu jogava areia. Mas minha adaptação acabou sendo muito rápida. Talvez porque não existisse essa profissionalização na base que existe hoje. E a competitividade era local, né? Ela era menor do que é. Hoje é nacional. Você traz gente do Brasil todo para uma localidade. E eu entrei, Homiel, justamente em 83, no Bahia, quando o Bahia... Porque todo mundo do Brasil olha muito para o Vitória, né? Como o formador de atletas para o Brasil e para o mundo. Mas o Bahia que iniciou esse trabalho. Tinha uma figura muito emblemática aqui na Bahia, e muito controversa, né? Mas de uma capacidade, uma visão 360 para a época. E um cara que começou a formar o trabalho de base. Então eu entrei justamente no Bahia nessa época. Onde só existia na época. A gente chamava de juvenil. Logo depois eu tinha chamado de juniores. Que hoje é chamado de sub-20, né? E o Bahia só tinha esse time. E um outro time que esse treinador que me levou, Delmar, cuidava. Que era o 17 e o 15 juntos. Ele era um abnegado. Então esse diretor chamado Newton Mott, ele entra e revoluciona a base. Ele começa a viajar pelo Brasil, olhar o que é que tinha de interessante em alguns clubes. E traz esse modelo para a Bahia. Entendendo que se ficasse no âmbito do Estado, ele não conseguiria trazer esse jogador para um nível maior. Ele precisava ter enfrentamentos com todas as escolas para que ele elevasse o nível desse jogador. E esse jogador chegasse ao profissional com muito mais facilidade. Então ele começa a fazer todas as categorias. Vai junto à Federação Baiana. Exige da Federação Baiana que formem, aconteça os campeonatos baianos das outras categorias. Só existia um campeonato baiano sub-20. Então começa a ter juvenil, começa a ter sub-15. Começa a ter dente de leite. A prefeitura fazia o campeonato dente de leite na época. Então ele monta todas as categorias e começa também a formar nesse processo, talvez ainda intuitivamente, mas começa a formar treinadores também. Começa a formar preparadores físicos, começa a formar roupeiro, massagista, que a base também acaba servindo para todo esse processo. Não existia, Palmiere, não existia e você deve ter treinado muito sem a presença do treinador de goleiros. Ou, sim, só tinha curioso. Exatamente. Então ele começa a trazer essa figura também do treinador de goleiro para dentro do trabalho. Então o Bahia acaba sendo uma revolução. Isso começou, Palmiere, em 83. Já existia um trabalho milionário, ele cresce com esse trabalho. E a partir daí, a gente começa a ter campeonatos fora do Estado. Os jogadores começam a ganhar uma roupagem maior, sai do ambiente da Bahia, vai ficar com o Flamengo, vai ficar com o São Paulo, sai pelo Brasil jogando. E isso vai dando uma bagagem aos jogadores. E a verdade é que o Bahia, a partir de 85, 86, começa a fazer campanhas muito fortes no brasileiro. E quando você olha para a equipe do Bahia, ele é formado por a maioria dos jogadores da Bahia. Jogadores da sua base e alguns jogadores vindos da Catuense, que também tinham um trabalho muito forte de base, dirigido pelo seu presidente na época, Antônio Pena. E um treinador que trabalhou lá, chamado Gilson Porto, que foi um jogador do Bahia, do Fluminense de Feira, e que depois foi o Corinthians, Fluminense do Rio, tudo. Jogou na época de Rivelino no Corinthians. Foi o nosso treinador, um cara com conhecimento empírico profundo. E que nos ensinou muita coisa. E aí foi feita essa escola. Uma escola que eu aprendi como jogador e aprendi depois, futuramente, como treinador. E daí saiu o Pélico Chamusca, Marcelo Chamusca, Mário Augusto, preparador físico, que trabalhou com o Toninho Cerezo durante muitos e muito tempo. Eduardo, que foi treinador de Vanderlei Luxemburgo, treinador de goleiro, Eduardo Bahia, Seleção Brasileira. Então, Chiquinho, Cersozinho, que era o treinador do Atlético Mineiro até pouco tempo. Grêmio, Seleção Brasileira, com Mano Menezes. Então, uma escola de treinadores que foram formados como atletas e depois que acabaram seguindo o caminho da educação física e, posteriormente, o caminho de treinador, treinador de goleiro, preparador físico, e etc. Então, a formação passa por esse... E o Bahia acaba tirando proveito dessa situação e sendo campeão brasileiro em 88 e em 94º lugar. Quando você vê a escalação, vê o banco, vê o grupo que fazia parte, a maioria dos jogadores, um ou outro de fora, mas era catuense, era Itabuna, Conquista, Vitória da Conquista, que tinha o Serrano, e a gente que era oriundo da base, do clube. E depois, o que acontece? O Vitória começa a querer formar esse trabalho também. O Vitória ficou muito para trás, que era nivelado. O campeonato estadual de base, Bahia, Vitória, Itabuna, Catuense, Fluminense de Feira. Era um campeonato muito equilibrado aqui. E aí, o Bahia dá um salto. Para você ter uma ideia, a gente conquista o primeiro campeonato nessa era, em 85, sub-20, e ganha nove seguidos. Então, por exemplo, eu ganhei com os juniores em 85, e depois, como treinador, eu estava jogando contra o Bahia, sendo nove vezes campeão. E foi sete vezes campeão de sub-17. Então, disparou assim. Ficou uma coisa gritante. Aí, o Vitória vai para esse modelo. E o que é que o Vitória faz? Ao invés de começar o trabalho dele do zero, vai no Bahia, tira essa figura que eu lhe falei, traz ele, e ele traz consigo uma gama de treinadores das categorias, e traz preparadores físicos, treinadores de goleiro, coordenador, e traz jogadores também. Ele consegue o liberatório, na época era passe-preso, então tinha que assinar o presidente, tinha que assinar o liberatório, aquele processo todo, ele consegue fazer com que o presidente assine esse liberatório e leva os jogadores menos conhecidos do sub-20, leva os jogadores do sub-17, leva os jogadores do sub-15. E eu estou já no Vitória nessa época, eu cheguei seis meses antes disso, para trabalhar como preparador físico do sub-20. Isso foi em 92, já tinha parado de jogar, né? Eu estava jogando, na época, mesmo profissional, e fazia o curso de educação física paralelo à carreira de jogador, então às vezes dava para cursar uma ou duas disciplinas, às vezes não dava para cursar nenhuma. É uma curiosidade, em 87 eu estava no Galícia, emprestado pelo Bahia ou Galícia, meu treinador era Abel, Abel iniciando carreira, né? E Abel, é cara, e Abel me liberava, sabe? Você vê o cara, o cara quando é top, é top sempre, né? Então eu tinha aula dia de sábado, e domingo a gente ia jogar, então sábado era aquele famoso recreativo, né? E eu dizia, pô Abel, tem uma aula sábado, ele dizia, cara, vai para a sua aula, é só recreativo, depois você volta à sua aula, descansa, vem para a concentração, e domingo você joga. Então ele me liberava pelo compromisso que eu tinha, isso eu tinha 21 anos, né? E aí ele já me liberava para eu fazer meu curso de educação física, eu ia, fazia, entendeu? E voltava para a concentração, ia para o jogo. Então foi aí que eu fui forjado, né? E aí o que acontece? Você recebeu um convite de Delcri de Zabelo, que na época era o coordenador do Vitória, o treinador do Sub-20, para eu ser o preparador físico dele. Aí eu fico, chego no Vitória, o Vitória não tinha nada, cara, nada. Vitória era dentro do lixão, era um aterro sanitário, mosca para caramba, entendeu? Campo de barro para treinar, de terrão. Cara, quando eu li aquilo ali, eu disse, cara, eu não vou trabalhar aqui. Eu fui acostumado com a estrutura do Bahia como jogador, uma estrutura bem melhor e tal. Eu trabalhava com a minha escola de futebol que eu montei em 89, logo depois que eu parei de jogar, parei cedo, montei uma escola de futebol. Trabalhava também, estagiava na Alcan, que era uma empresa multinacional de alumínio, era alumínio canadense. e lá eu desenvolvi um trabalho de futsal. Olha que loucura. Só um parêntese, você falou várias coisas importantes, eu teria várias perguntas, mas eu estou deixando porque a história está muito boa. Mas duas coisas chamam a atenção e eu quero que você comente depois. A primeira é que existia um vínculo dos meninos da base com o clube, existia amor. Eu me lembro que quando a gente jogava na base, quando a gente pegava na camisa e alguém, um colega fazia um gol, a gente tinha orgulho daquilo. Eu falo alguém fazia o gol porque era goleiro e naquela época o goleiro não se atrevia a sair da grande área para bater uma falta, nada disso. Então o colega fazia um gol. Mas hoje eu sempre fui meio atrevido. Eu ia bater falta, ia bater pênalti. E hoje a gente não... Eu queria que depois você me responda o seguinte, ou se quiser responder agora, parêntese aí na sua história, isso foi bom ou foi ruim para o futebol? Você que trabalha na base pode responder, tem muita experiência. Esse... O passe livre, né? A possibilidade do atleta... Hoje tem aí o contrato de formação, o contrato profissional, existe, vamos dizer, esse meios que o clube tem para segurar o jogador de base no clube, porque ele é formador, ele investe, mas antes a gente sabe que teve a fase do contrato de gaveta, que a gente era preso ao clube e não podia sair de jeito nenhum. Depois teve a fase da liberação, o atleta podia sair de um clube para o outro, depois veio essa proteção aos clubes, né? O contrato de formação e o contrato profissional para que o menino, todo investimento que o clube fizesse não ficasse em vão, né? Que pudesse segurar o menino no clube. Aí você está contando a história aí, né? De que toda a base, toda a estrutura do Bahia que foi montada em um determinado momento ela foi fracionada, foi para o Vitória, o Vitória teve uma sequência de vitórias, né? Porque teve um mentor, teve uma pessoa capacitada, né? Que foi construir isso. E a pergunta é essa. Hoje a gente não vê esse vínculo. Um atleta, ele está muito mais independente do clube para buscar aquilo que é melhor para a carreira dele. Uma visão geral. Isso foi bom ou foi ruim para você? O que você enxerga disso tudo? Eu tenho uma opinião, né? Mas eu quero ouvir a sua. Eu tenho, assim, uma opinião muito forte em relação a isso, porque eu vivi os dois lados, né? Então, é bom quando você vive os dois lados, você está dentro, porque você tem, na realidade, não são nem dois lados, são três lados, né? Eu acho que tem três lados nessa história aí. É tridimensional. Porque nós tínhamos, eu vivi, eu fui vítima desse processo antigo. Eu tive, na minha transição base profissional, eu tive um problema com o presidente do clube na época, Paulo Maracajá, e esse problema que eu tive de discordar de algumas coisas me levou a ficar aleijado de jogar. Eu fui impossibilitado de jogar durante um ano. por causa, porque naquela época, a gente tinha, vamos dizer assim, nós éramos presos, né? O passe era preso. Eu costumo dizer o seguinte, Palmeiro, nós éramos escravos do clube, nós não éramos só funcionários do clube, porque o funcionário, o comum, ele tem vínculo empregatício, ele tem sua carteira assinada, mas no momento que ele resolve não mais continuar o seu trabalho, ele quer descontinuar o trabalho, ele vai e entrega a sua carta de demissão, entendeu? Como eu fiz agora com o Bahia, entreguei a minha carta de demissão e estou livre para trabalhar em outro clube. Eu tinha contrato com o clube, mas eu coloquei na minha multa, na minha, uma cláusula contratual que para o exterior eles me liberariam. Isso foi cumprido com tranquilidade, porque as partes acabam se respeitando, né? Então, está tranquilo. Antigamente não existia, era um lado só. E se você, você vai lembrar bem que a gente fazia contratos ano a ano. A gente, apesar de ter, no mínimo, 10 anos preso ao clube, você ficava com o passe preso 10 anos, depois dos 10 anos o clube trocava o passe pelos anos de serviços prestados, ele dava o passe. Isso lhe dava o passe depois dos 30. Pô, Palmeiras, depois dos 30 a gente estava encerrando a carreira naquela época. Hoje se joga até 35, tem uma longevidade, tal, etc, não é isso? Mas naquela época, não, cara. Com 30 anos, o cara tinha vergonha de dizer que tinha 30 anos o atleta. Ele parava nos 29, né? Porque ele sabia que 30 existia um preconceito da mídia, do torcedor. O jogador naquela época, pela vida que levava, pela medicina que não era tão adiantada como era hoje, pela falta de cuidado que existia. Você tomava injeção e ia para o jogo. Eu tomei injeção para jogar, entendeu? E aí você ia lesionado o tornozelo deste tamanho e fazia o velho contraste ali, né? E ia para o jogo na quarta-feira de novo, entendeu? Então, assim, a falta de... Hoje o jogador só vai ao campo depois da reparação. Exceção de um jogo ou outro final, decisivo, mas na média, os caras hoje são muito bem cuidados e tem uma longevidade maior. A ciência evoluiu nesse sentido, o respeito para o jogador também aumentou e aí ele tem uma vida útil maior. A gente sabia que eram 10 anos de carreira e com dificuldade, então você fazia... E olha lá! Exatamente, você fazia contrato ano a ano e todo ano quando chegava na hora de renovar o contrato era aquele Deus nos acuda, né? Será que esse cara vai renovar? Será que não vai? Então, você tinha que dar o seu máximo dentro desse contexto, você todo ano tinha que dar o seu máximo para isso. Então, naquela época a imprensa até falava, o torcedor falava está perto de renovar o contrato ou fulano como cresceu a produção? Entendeu? Olha, eu estou trazendo algumas coisas aqui para a gente refletir, mas ao mesmo tempo você ficava preso, porque eu tinha, para eu sair do clube na época, já que eu tive aquele problema com o presidente, eu tinha que cumprir um estágio de dois anos. Então, o jogador na realidade pedia arrego, então com um ano eu não joguei e eu fui jogar de novo futsal, eu fui jogar futebol de areia de novo, entendeu? Quer dizer, sem ganhar nada, amador, entendeu? E aí, os clubes vão me procurando na época do início do campeonato paiano e aí o presidente resolve dizer, não, volto a jogar, vou emprestar você para o Galicia. Então, depois de um ano, eu volto a jogar. Então, isso é terrível para o atleta. Você ficava impossibilitado depois vem a lei Pelé que faz essa proteção para o atleta, que dá esse conforto ao atleta. Ele não é, parte lá na Europa na realidade, com aquele caso famosíssimo do atleta internacional, se não me engano, um russo, um crâniano, não lembro exatamente qual é a nacionalidade, polonês, ele consegue essa liberdade, e isso depois vem para o Brasil através da lei Pelé. Então, o jogador já começa a ter que fazer o contrato e protege. Só que aí, os clubes ficaram muito desprotegidos. Ficaram totalmente desprotegidos, porque o atleta só podia assinar o contrato profissional a partir dos 16 anos. Então, você que está fazendo o trabalho de base, faz um investimento com comissão técnica, estrutura, alimentação, material esportivo, viagem, inscrição em federação, todo esse investimento, o jogador, quando Vitória, por exemplo, eu trabalhava nessa época, do Vitória e no Bahia, foram vítimas constantes de assédio de outros clubes e de empresários que tiravam os jogadores antes de completar os 16 anos. Ou seja, você pegava um moleque lá com 9, 10 anos, vinha trabalhando, e quando ele completava 15, que estava perto de completar 16, outro clube ou a figura do empresário vinha, tirava esse jogador e levava ele para outro clube. E aí, o clube ficava vendo a vida. Começou a existir um questionamento. O questionamento era, poxa, eu vou fazer esse investimento até essa idade para entregar o jogador ao outro? Não, não vou fazer mais. Vou ficar só trabalhando com 17 para cima, com 16 para cima. E aí, os clubes começam a abandonar. E aí, vem também a questão muito séria no Brasil e que o Ministério Público está certíssimo, que é proibir o alojar de garotos abaixo de 14 anos de idade. Você se misturava com um garoto de 10, 11 anos, imagina, sai de casa do interior com 10, 11 anos de casa, quem cria, quem educa? O clube não tinha estrutura para isso, hoje está melhorando, mas ainda está longe de ter uma estrutura efetivamente familiar para educar esses jovens. Então, é um questionamento muito forte que tem que ser feito. E aí, o Ministério Público entra e proíbe, só a partir de 14 anos de idade. e tem que ter uns requisitos. E aí tem o clube de ser o formador do clube, tem uma série de coisas que vão evoluindo nesse processo. E aí, Palmeire, tem um outro lado que aí vem, ah, não, agora não é mais 16 anos, a partir dos 14 pode assinar o contrato de formação. Era 18 contratos, 16 era formação baixa para 14, melhorou. Mas o garoto talentoso com 10, 11, 12 anos, que demonstra talento desde a cidade, o cara já botou o olho, entendeu? E aí você fica desprotegido ainda até 13 anos de idade. Então, é muito polêmico isso aí. E aí, o que acontece? Esses garotos também, o que é que eu noto hoje? Esses garotos, não é legal isso, mas acontece. Assino contratos, procuração com o empresário. Não pode assinar procuração, acho que tem que renovar a cada dois anos ou no máximo um ano, não sei exatamente se é um ano ou dois anos, Palmeira, mas eles, os empresários hoje, os procuradores, eles dão presentes, dão casas, dão isso, dão aquilo, por debaixo do pano, porque legalmente não pode. E seguram essas famílias. Então, na realidade, eles passaram agora a pertencer à outra figura, que é a figura do empresário, entendeu? Então, o vínculo dele deixa de ser com o clube, ele deixa de ser escravo do clube, passa a ser funcionário, mas o clube fica desprotegido na lei, aí vem a lei, protege melhor, mas agora ele está na figura do empresário e a figura do empresário é que decide para onde ele vai, muitas vezes. Às vezes, eles não têm o direito de dizer para onde vão, porque se essa figura achar que é melhor por aqui, e aí eu estou falando os maus empresários, tá, Palmeira? porque existem empresários, existem procuradores muito decentes e são pessoas que são parceiras efetivamente. Existem aquelas figuras, como existem os maus treinadores, como existem os maus dirigentes, né, que conduzem a coisa como querem ao seu interesse. Então, as figuras que querem conduzir ao seu interesse acabam levando o atleta para onde ele quer, do jeito que quer. Então, o que é que acontece com tudo isso? Você jogou muitos anos no Bangu, depois você circulou por aí, então você cria vínculo com o clube, então na sua cabeça está presente, no seu coração está presente o Bangu. Sim, fortíssimo. Exatamente, então na minha cabeça por ter formado na base, ter jogado 5, 6 anos no Bahia ali, entre base profissional, ter convivido naquele ambiente, eu tenho um laço muito forte com o clube, entendeu? Então, isso é natural e eu percebo que hoje esses meninos, o que é que acontece? Eles levam uma vida irreal, eles estão dentro de uma bolha no até 20 anos, entendeu? Quando eu digo até 20, porque a categoria é até 20, mas aqueles que já saltaram com o profissional entraram no mercado verdadeiro. Esse mercado de cá é um mercado mentiroso, que para os clubes formadores, eles estão sendo muito bem protegidos, porque eles precisam ganhar um salário bom, porque se for fazer negócio, tem uma proporcionalidade em relação ao que ele ganha. Então, eles estão protegidos aqui. Eles têm contrato profissional, eles têm um bom salário para a média brasileira, esses atletas de base que estão em clubes de formação que têm selo formador, os outros não, os outros não, muito mal, não ganham nada, é a grande maioria. e eles têm empresário e eles trocam de clube. Então, é um mercado paralelo. Eu conheço atletas da base que já rodaram quatro, cinco clubes. Então, o que acontece? É um mercado paralelo ao mercado verdadeiro. E eles ganham um salário que eles negocinam tal, empresário, começa a ganhar em cima dele, o que é um erro também. E aí, o que acontece? Ele acha que essa é a verdade. Só que quando ele vai para o mercado de verdade, aí é que ele começa a dançar, porque aqui começa a separar o joio do trigo. Aqui o garoto compete só em uma idade, sub-17, sub-20 é 18, 19, 20, 15, só o 15 e o 14. Então, e aqui não, no profissional, ele vai competir com o garoto de 17 que já pulou a cerca, que já está lá em cima, com o de 38, 40, que ainda está jogando. Entendeu? E só tem 600 vagas na Série A. 30 jogadores por clube, são 20 times, 600 atletas na Série A, 600 atletas na Série B, que é o que ganha alguma coisa. Eu chamo de, eu chamo o professor de o funil da verdade. O funil da verdade. Exatamente. Afunilou. Exatamente. E aí é onde eles caem na real, porque eles estão, por exemplo, estão aí jogando pelo Flamengo, Fluminense, Bahia, Vitória, ganhando um salário de 3 mil. É fora da realidade, da média do Brasil. Um garoto ganhando 3 mil, ganhar 5 mil. Ganhar alguns, ganharem 10 mil. Entendeu? E aí o cara diz assim, poxa, eu estou ganhando bem, está levando uma vida real. Quando ele vai para o profissional, que ele não tem espaço no clube dele, que ele cai para a Série dele, vai ganhar mil. Se ele tiver emprego. Entendeu? Então, isso é uma confusão. Só um parêntese. E aí o empresário, ele vê que não consegue tirar mais nada daquele menino, ele já pula para outro e larga e deixa o menino na mão. Aí a frustração do menino, ela é enorme. É imensa. Ele se sente abandonado, aí ele vira um cara frustrado, as portas se fecharam, ele não consegue construir a carreira dele. Eu quero só fazer um parêntese em cima do que você falou, que a lei, ela determinou de um tempo para cá que o agente, porque antes o agente tinha participação em cima dos direitos econômicos do atleta. E isso veio lá da FIFA dizendo, não pode, não pode mais. E aí, mas mesmo assim, a gente sabe que muito empresário, ele ganha... Claro, a clubes, eles se vincularam a clubes, eles começaram a ter o clube na mão. Eles não tinham clube, agora eles pegaram os clubes para poder ter essa relação. É uma relação mercadológica, mercantilista. Entendeu? E a grande questão é quando você olha para o ser humano, Palmeiro, como uma mercadoria. O clube olhar o atleta como mercadoria, o empresário olhar o atleta como mercadoria. Aí, pessoal, aí que vem a sua resposta. Você respondeu aí a minha pergunta, porque é o seguinte, o atleta também olha, essa é a minha opinião, ele está olhando o clube como uma mercadoria. Ele está olhando o clube como um agente facilitador para a ascensão econômica dele, como ele também está olhando o empresário como um agente facilitador para a ascensão dele. Você entendeu? Então, vamos trazer para a nossa época, Palmeiro, quando a gente dizia assim, tem que tirar o máximo desse dirigente. Por que a gente tinha que tirar? Eu tinha que tirar o máximo dele naquele momento, quando a gente estava bem. Porque a nossa carreira era curta e a gente sabia que, quando estivesse mal, ele entregava um contrato em branco para a gente assinar. É isso aí. E botava o valor que queria. Então, é uma relação, entendeu? Que ela precisa ser estabelecida de uma forma mais educada, mais profissional, mais limpa, mais transparente. Entendeu? É uma relação bem... E eu acho assim, respondendo a sua pergunta, tem um lado bom e tem um lado não muito bom. Tem um lado das duas moedas. O lado de lá, na época passada, era ruim porque você era escravo. e hoje ela se perde. Vira uma relação mercantilista, entendeu? Onde você perde muito vínculo com o clube, onde você não tem a possibilidade, pelo menos aqui no Brasil, porque na Europa a gente está vendo uma outra realidade, porque os caras falam em contratos longevos, onde o cara passa 10 anos no clube ainda, 8 anos, 5 anos, ganha-se em trozamento. Esse é outro ponto que no Brasil se questiona o futebol que é jogado dentro do campo. Se você conhece a cada ano, você conhece um companheiro novo. Um não. 29 companheiros novos. Você troca de clube a cada ano, todo ano vai se mudando as peças do seu time. Você sequer tem um tempo para se entrosar. Meu zagueiro do lado, eu jogo de zagueiro, eu jogo cada ano, eu jogo com um parceiro diferente. No meio campo, eu estou no meio campo, todo ano é um parceiro diferente. Então, quando eu estou me ambientando, conhecendo, troca-se o companheiro. Então, logicamente, que o futebol é association, como diziam os antigos, é associação, é conjunto, é o coletivo. Lógico que é peça individual, mas a peça individual, ela está a serviço do coletivo, ela não vai ter uma engrenagem perfeita se você não tiver um entrosamento em sequência. Esse entrosamento, quanto mais tempo eu passo com meus companheiros, mais entrosamento eu vou ter, em todos os sentidos, pessoal, profissional. Pessoal, me permitam um parêntese, nada contra o atleta ter uma visão, e até interessante que ele tenha, do futebol como uma ferramenta de ascensão social, econômica, não tem problema. Mesma coisa, a questão do empresário, ok você ter seu empresário para te ajudar a administrar sua carreira. Perfeito. O que aconteceu, o que está acontecendo é o seguinte, isso virou prioridade em detrimento a relação do atleta com o clube e com o futebol de uma maneira em geral, porque veja bem, com o que ele vai produzir dentro do campo. Hoje o atleta está mais preocupado, eu acho que é causa e efeito, qual é a causa de você jogar bem? É o talento, é você desenvolver bem aqui, você ter bons treinadores, você ser um excelente profissional, você ser ético, você ter o fair play correndo na sua veia, e você está formando um atleta, um cidadão, isso é legal, aí ele se desenvolve, as outras coisas são consequências. Você ter um empresário bom, ter um clube bom, ter um bom salário, isso precisa ser consequência de você ir bem. O que eu vejo hoje é o seguinte, eles estão mais preocupados com as consequências, com o efeito do que com a causa. Eles produzir virou algo, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas eu vejo assim, quando você é bom e você ama o que você faz, você faz aquilo com prazer, você ama fazer aquilo, então a coisa flui. O atleta, eu me lembro, tinha um atacante, você vai se lembrar desse, chamado Sérgio Araújo. É, jogou inclusive, vamos lá, ele foi até pro Flamengo, mas a melhor fase da carreira dele, porque depois ele voltou pro Atlético, isso marcou muito na minha cabeça, e as pessoas perguntavam, por que que ele só joga esse futebol vistoso no Atlético? Ele tinha vínculo com o Atlético, ele tinha algo a mais com o Atlético, né? É a mesma coisa que eu vejo que você tem com o Bahia, quando você fala do Bahia, você fala com carinho, você fala com amor, porque foi um clube que influenciou a sua vida, a sua formação. Eu não vejo mais esse elo de ligação, que eu acho que é fundamental, né, pra que o jogador, e talvez lá fora, você vai poder me responder melhor a isso, aliás, você comentou isso aqui, é, o atleta tem mais esse vínculo, esse compromisso, essa responsabilidade, quando ele veste a camisa do clube, rapaz, eu represento esse clube. Eu acho que hoje, o que falta na base, no Brasil, me perdoem, aqueles que estão trabalhando na base, já fazem isso, né? Mas é esse, essa simbiose, né, do atleta com o clube, isso é fundamental, porque quando ele veste uma camisa, independente do clube, ser grande, ser pequeno, você tem que ter uma identificação com o clube, com a torcida, você precisa entender o que está acontecendo ali, pra você, quando pisar no campo, você falar assim, rapaz, eu vou dar a vida, mas com amor, com essência, com grandeza, e aí você vê um vínculo, você consegue enxergar isso dentro do campo, quando você vê um bom jogo, você fala assim, rapaz, o que esses jogadores estão fazendo dentro do campo? Você pode ser profissional, mas demonstrar amor pelo que você faz, amor pelo clube, pela torcida, esse vínculo, você foi jogador, isso é importante pra você entender essa essência, do que o atleta está sentindo, esse vínculo, se perdeu, se perdeu. Romero, eu penso, eu penso que, ele pode, parte dele se perdeu, parte dele, mas eu penso, eu sempre defendo, nas minhas entrevistas, as gerações, eu acho que sempre há um choque de geração, e a, quem é o mais velho, olha pra quem está atrás, sempre com menos responsabilidade, sempre com menos, poxa, essa geração é mais fraca, ou essa geração é mais isso, e geralmente, quem está mais aqui, se defende, dizendo, esses caras estão ultrapassados, né, então, existe um choque aí, de geração, e que a gente tem que buscar, um equilíbrio, entre essas gerações, e eu gosto muito, mas muito mesmo, Palmeira, de, de aprender com os treinadores, com os mais velhos, eu sento do lado, de um treinador de 70 anos, de 60 anos, de 80 anos, um cara que não está mais trabalhando, um cara que viveu no campo, e sento só pra ouvir, porque é de uma sabedoria, é de um conhecimento, uma experiência, que você ouve uma palavra, e você diz, minha nossa senhora, eu nunca tinha pensado nisso, então, é muita, muita sabedoria, então, você tem que aprender com essa pessoa, respeitar, entender a época dele, e você, eu não posso, como treinador de 50 anos, 54 anos, não conviver com os treinadores mais jovens, os caras estão falando, uma linguagem mais rebuscada, mas eu preciso entender, porque essa linguagem, mais rebuscada, está, eles estão falando, porque a gente não escreveu, porque a gente não registrou, a gente não botou no nosso vocabulário, e eles foram buscar na literatura portuguesa, de Portugal, na literatura espanhola, na literatura inglesa, e na literatura italiana, entendeu, então, os caras foram buscar isso, e trouxeram para aqui, e agora faz parte da nossa, do nosso vocabulário, entendeu, então, assim, as ideias foram se misturando, porque o mundo também globalizou, então, eu aprendo com esses jovens, e aí, eu vou para o campo, eu vou para o jogador, e vou dizer o seguinte, essa turminha nova, ela é vítima desse sistema, ela não nasce dessa forma, ela é moldada, por todos nós, do sistema, para agir dessa forma, nós temos responsabilidade, sobre isso também, nós, nós é que gerimos, somos nós os mais velhos, somos nós que já estamos, dentro desse processo, então, Palmeira, e aí, a minha parte, como treinador, é, primeiro, amigo, não entre para fazer nada, que você não tenha amor, não entre, entendeu, e aí, você está falando, eu vou buscar lá atrás, a pergunta, pô, Madeu, como é que você, da Bahia, chega até a seleção brasileira, porque eu fiz tudo, com muito amor, entendeu, eu me dediquei, eu joguei minha alma, dentro do que eu faço, independente, como você falou, Madeu, quando você fala do Bahia, mas a mesma coisa, eu fiz pelo Vitória, e outra, você está achando, que eu sou torcedor do Bahia, eu não, minha origem, é torcedor do Vitória, minha origem, de torcedor do Vitória, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, torcedor do Vitória, meu avô, torcedor do Vitória, só que meu avô, fundou o Bahia, entendeu, minha mãe jogou voleibol no Vitória, meu pai foi diretor, supervisor do Vitória, entendeu, e eu joguei pelo Bahia, então a gente se mistura, e para mim, eu defendo demais, Palmeiras, as coisas da Bahia, aí você está falando de amor, entendeu, eu tenho amor à minha terra, e eu recebi convites para trabalhar fora daqui, no Flamengo, recebi convite do Atlético Paranaense, eu recebi convite do São Paulo, e preferi continuar na minha terra, eu só saí daqui, para trabalhar na seleção brasileira, porque eu acho que é uma convocação, e também porque eu tinha outros objetivos, outras metas, de organizar algumas coisas dentro da minha terra, e agora, depois dos 50 anos, é que eu vou para fora do país, com o objetivo de me desenvolver como ser humano, como melhorar como pessoa, para dar oportunidade à minha família, de sair da zona de conforto também, entendeu, mas tudo voltado, entendeu, para executar com muito amor, então eu digo meus atletas, meu filho, amor primeiro a vocês próprios, amor a profissão que você escolheu, amor ao futebol, amor ao clube que você está trabalhando, entendeu, e se você não tiver amor próprio, se você não tiver amor ao que você faz, não adianta, então tem que ser feito com muito a muito, eu noto, por exemplo, que você hoje faz essa parte, voltada para o desenvolvimento do treinador brasileiro, você faz pensando na coletividade, quando você faz pensando na coletividade, você não está pensando só em você, mas você sabe que você vai ter a vantagem disso, se a coletividade está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo, não existe eu desenvolver, Palmeiras, se eu desenvolver o outro, sim, com certeza, entendeu, exatamente, então assim, a relação do amor que você está falando, ela tem que existir, agora, essa relação mercadológica, e assim, se você pegar um Vinícius Júnior, que eu conheço o caráter, conheço a conduta, Vinícius Júnior, ele quer voltar, e terminar a carreira dele no Flamengo, entendeu, mas ele, como um elemento do mercado, ele não pode abrir mão do que o mercado está abrindo portas para ele, entendeu, ah não, eu vou ficar porque eu amo o Flamengo, aí que o torcedor às vezes atrapalha, confunde, confunde, exatamente, confunde, entendeu, o Daniel Alves, foi meu atleta na base do Bahia, Daniel rodou o mundo, Daniel já deixou claro, eu quero voltar para o Brasil, queria jogar no São Paulo, que é o time da minha infância, porque a Rádio Globo e a TV Globo entrou em todo o interior do Brasil, então esses caras do interior do Nordeste, Norte e Nordeste, todo é Flamengo, Vasco, e depois São Paulo, Corinthians, Palmeiras, porque São Paulo entrou agora, a Rádio Globo entrou, a Rádio Globo entrou através de São Paulo, então ele, São Paulo, e eu quero encerrar a minha carreira no Bahia, e ele já me confessou que quer ser o representante do Bahia na Europa quando ele parar. Que show, show de bola. Ou seja, isso é uma demonstração de um cara que sai da sua raiz e quer voltar para ela e quer ajudar a desenvolver ela. Show de bola. Entendeu? Então assim, eu vejo muitas vezes que até os jogadores querem, viu, comerem, mas vejo também, muitas vezes, eu já vi isso, distanciamento do dirigente. O dirigente não quer, muitas vezes, esse jogador muito próximo. Não. Porque sabe também da força que esse atleta tem. E aí é onde o atleta também tem que buscar esse lugar, porque a gente tem visto aí em várias partes do mundo, o atleta altamente preparado, é ele que vai ser o gestor do clube, ele que vai ser o presidente. A gente tem visto agora no Brasil, né? Vários ex-atletas começando a galgar esses postos. E a gente precisa se preparar cada dia que passa mais para isso aí. Mas isso da base, Palmieri, eu vejo que os atletas são muito mais vítimas desse sistema do que os vilões, entendeu? Eu acho que quando o clube tem muito bem trabalhado, e hoje, qualquer empresa, eu trabalho em empresa do polo, minha vida foi muito além do futebol, né? Eu trabalhei em empresa do polo petroquímico com esporte dentro da fábrica. E aí o que acontece? Eu, quando entrei, eu fiz um treinamento assistindo um vídeo institucional, passando por todos os setores para entender o que é que a empresa trabalhava. Então, eu não vejo os clubes brasileiros fazerem um vídeo institucional mostrando a história do clube, como ele foi fundado, qual é o DNA dele, quem foram os atletas que representaram esse clube, que formaram a história do clube. Então, quando você se perde nessa história, o jogador, ele é vítima, ele chega e vai jogar apenas. Ele não sabe que a camisa que ele está vestindo não foi Pelé que vestiu, foi fulano que vestiu, você entendeu, Palmeiras? Ele precisa disso. Seria o trainee, né? A pessoa entra na empresa, passa por todas as fases ali, ele vai passar um período. Às vezes, o trainee, se eu não me engano, ele geralmente fica três, quatro meses passando por todos os setores da empresa para entender como é que funciona a empresa. No futebol, o contrato dura três meses, às vezes o cara não consegue nem. Se for treinador, então, a gente já viu o colega aí nem com um mês de trabalho já passa um facão nele porque não há essa consciência. Agora, professor, para a gente não... Eu ficaria ouvindo você aí duas horas porque realmente é o que eu tenho dito, é uma escola esse trabalho de entrevistar vocês aí. Mas eu quero saber, você comentou do Rilau, na Arábia Saudita. Eu quero saber, você lá vai trabalhar em que categoria e quem está indo com você? Lá, eu fui convidado para trabalhar no time B. O time B deles, eles têm... Às vezes, é sub-23 e às vezes, é sub-19. Tem dois anos agora que é sub-19. Eu não entendo muito bem, ainda não entendi por que eles fazem essa alteração. mas agora, o ano passado, a temporada passada e essa temporada será o sub-19, que a gente chama aqui de sub-20, né? Eles chamam lá de sub-19. Então, é para desenvolver. O que é que eles me pediram? Três pontos. Precisavam de um treinador que desenvolvesse jovens atletas para que chegasse ao clube profissional, melhor formados e disputasse a competição com respeito, ou seja, chegasse na reta final que eles gostam de ganhar, todos nós gostamos, independente, as pessoas às vezes confundem, né? Base é para formar ou para ganhar? Ela pode andar juntas, caminhar juntas, pode caminhar juntas, não existe esse negócio de eu formo e não ganho ou eu ganho e não formo, né? A gente pode andar junto com muita tranquilidade quanto a isso, isso está muito claro na minha mente. E o terceiro quesito é um treinador que esteja preparado para, numa eventualidade, assumir o primeiro time. Então, o projeto é um projeto que me encanta por esses três pontos, né? E, segundo, eu estou levando um assistente por enquanto, a ideia é levar pelo menos duas pessoas mais à frente, mas eu quero primeiro conhecer os profissionais que estão lá, chegar chegando, sabe, Palmeira? Eu gosto muito de respeitar quem está no local, entender a cabeça de cada um, o que é que cada um desenvolve e aproveitar a mão de obra local. E, sim, havendo alguma necessidade, alguma carência, aí, sim, a gente vai levar mais profissionais do Brasil. Mas eu estou levando o Leonardo Galves, que era o treinador, passou por toda a base do Red Bull e depois do Esportivo Brasil, que hoje é o Xandanglumeng, né? Então, tem uma experiência internacional com os chineses, é um cara que trabalhou tanto no profissional como na base, é um jovem profissional e que tem aí algumas habilidades que me completam. Por exemplo, eu precisava de alguém que, além de ter a visão do futebol, que conhecesse o futebol, mexesse com a parte de análise de desempenho também, né? Então, ele tem essa capacidade. Que fosse rápido na organização de processos e ele é muito bom nisso aí, entendeu? Então, para uma pessoa eu precisava de um cara que fosse muito funcional, de um cara, primeiro, que olha o caráter, ele é um cara com caráter top, sabe trabalhar e tem essas habilidades e competências que me completam. O que você espera construir com esse trabalho lá fora? Eu quero primeiro me dar uma oportunidade de crescer como pessoa, de crescer conhecendo uma cultura diferente, passando por dificuldades que eu ainda não passei. Então, o desafio da língua, do idioma, entendeu? numa cultura diferente, então, ter que me adaptar a essa cultura para eu poder crescer, não só como pessoa, mas como profissional. Então, esse é o primeiro desafio. Depois, eu gosto muito, e aí, está uma resposta lá do início que eu não completei, Palmieri, que é sobre a minha trajetória, por que não sair da Bahia e, de repente, chega a seleção brasileira? Porque, como eu faço tudo com muito amor e carinho, então, eu vou por projeto. eu acho que lá tem um amplo campo para desenvolver atletas, sabe? É um potencial que eles têm que eu acho que eu posso desafiá-los, eu posso ajudá-los a desenvolver e crescer no futebol. Então, se eu ver esses jogadores chegando ao profissional, se eu ver esses jogadores chegando à seleção nacional e galgando postos no mundo, eu vou estar me realizando como profissional, como um cara que desenvolve pessoas, sabe? como faz uma coisa com amor. E depois, também, que eu já estou com 54 anos, então, eu quero fazer minha independência financeira e o que você falou da valorização do profissional na base no Brasil e não é só na base, é o futebol feminino também, que eu chamo atenção para isso, que a gente é muito ignorante no Brasil. Quando eu digo ignorante, a gente, às vezes, ignora algumas coisas. É um mercado maravilhoso o futebol feminino. É mais um mercado de trabalho, entendeu? E as mulheres, elas têm amplas possibilidades de desenvolver um futebol e representar o nosso país de forma maravilhosa. Então, eu ainda percebo muita resistência por parte dos clubes e dos profissionais do futebol, muitas vezes, de abrir o espaço para o futebol feminino. Como sempre existiu o preconceito, muitas vezes, para abrir espaço para a base. Agora que a gente está vendo a base mais aparecendo na TV, passando jogos, tal, etc. Mas se a gente não tem fomento, se a gente não desenvolve, a gente não tem jogadores fortes no profissional. Entendeu? Então, a gente precisa dar voz, dar vez, dar espaço de desenvolvimento para que a gente continue retroalimentando a cadeia e o profissional esteja, cada dia que passa, mais bem servido de atletas para poder representar a gente bem, para poder ser campeão mundial, porque é isso que vai continuar mantendo o Brasil forte, mantendo o futebol brasileiro muito bem representado. E parte lá de baixo, parte da boa formação que nós temos que ter, vários profissionais, parte da parte de desenvolvimento que a CBF tem uma responsabilidade muito grande e as federações de desenvolver excelentes campeonatos e enfrentamentos, não só em âmbito estadual, mas nacional e internacional. Entendeu? Parte não só dos clubes formadores, mas parte também de outro núcleo que o Brasil é um país continental. Se a gente tivesse 10% da nossa população jogando futebol, como tem na Islândia, a Islândia tem 7% da população que é pequenininha, 350 mil, 7% delas estão jogando futebol. Se a gente tivesse aqui no Brasil 10% da nossa população, masculino, feminino, jogando futebol, nós seríamos imbatíveis. Mas para isso eu preciso dar condição ao Amazonas, ao Acre, à Rondônia, entendeu? De desenvolvimento de fomento. É política de Estado que deveria ser, né? Exatamente. Política. Vamos fazer. Exatamente. E outra, né? Se eu desenvolvo isso, eu tenho seleções fortíssimas de base, atletas saindo aqui, porque a gente tem, mas a gente não desenvolve o nosso máximo. Eu sempre trago um questionamento. Será que a gente forma mais jogadores no Brasil, ou a gente perde mais para a violência, para as drogas, para questões sociais, né? Que a gente desestrutura muitas vezes. Eu não me arrisco, eu não tenho medo de dizer para você que a gente perde mais. Esse é o meu questionamento, entendeu? Porque, olha que a gente tem uma porrada de jogador, mas a gente poderia, todas as gerações, estarem extremamente ricas, né? Se a gente tivesse uma organização, que as pessoas falam às vezes que o brasileiro quer copiar o europeu. A gente precisa, assim, fazer o benchmark, né? E fazer a copia, mas do modelo organizacional. Não, o que é bom... Dos processos que são muito organizados, né? O que é bom, tem que ser copiado. Então, vamos lá. Os Estados Unidos, por que eles vão para a Olimpíada e amassam os outros países? Porque toda a formação... Da FIA, escola, faculdade. Pronto. Acabou? High school? Eu estava te falando da minha filha. Minha filha voltou de lá agora, vôlei, jogou vôlei. Meu filho jogou... Meu filho fez lá também. Então, pronto. Meu filho era bolsa. Meu filho foi com bolsa para lá 170%, depois virou 100%. Jogando futebol. Jogando futebol. Então, aí aqui... Aí eu vou só dar um exemplo para você para a gente fechar essa parte aí. Se você pegar qualquer orçamento, município, estado e federação, você vai ver que... você tem 25% de verba do orçamento carimbada para a educação, 15% para a saúde e o resto para as outras pastas. O esporte, que poderia estar vinculado à educação, por exemplo, né? Exato. 25%, um quarto de todo o orçamento do país, do estado, do município, fica na mão da educação. Aí você vê, vai fechar o ano, o ano letivo, para não cometer improbidade administrativa, o gestor sai comprando um monte de coisa porque ele tem a obrigação de investir. aí bota um monte de ônibus escolar enfiado dentro dos pátios, compra um monte de coisa que não vai usar e fica... Por isso que você vê, você que está assistindo esse vídeo aqui, você vê matérias em jornais, em TVs, de equipamentos sucateados, enfiados dentro de sala, é porque o gestor, o mau gestor, ele não tem... Ele para não... Ele não sofrer a punição de não poder mais vir candidato a nada, né? Por má administração e responder processo, ele pega o dinheiro, que ele tem que gastar 25% do orçamento dele com saúde, com educação, perdão. Então ele vai comprando um monte de coisa para chegar no fim do ano, provar que ele investiu aqueles 25%. E o esporte, e aí que eu quero chegar, o esporte, ele não chega. Uma média há, sei lá, 15 anos atrás, e isso se repete porque só diminuiu. Um exemplo disso, não estou aqui falando mal do Bolsonaro, ou bem de ninguém, não é nada disso, mas você vê, o desinteresse é tão grande que o presidente assume e já pega o Ministério do Esporte e transforma em secretaria. Um downgrade, né? Um downgrade. Então é horrível isso. Nós precisamos de investimento. As prefeituras, os estados e a União se investirem 1% é muito. Quando uma prefeitura, um estado investe muito, não chega a 2%, professor, do orçamento dela com o esporte. E você sabe, eu sei o que o esporte fez por você e o que o esporte fez por mim. Então o que a gente vê é uma falta realmente de visão, de iniciativa, de vontade política, de gestão, nesse sentido, a gente formar melhor os cidadãos. Eu falo de esporte, mas a gente tem a cultura, que poderia estar vinculada a isso também. Então a gente está falando esporte, cultura, a própria saúde tem que estar vinculada porque a gente precisa que os nossos jovens cresçam bem. Enfim, eu quero te agradecer muito por esse tempo que nós ficamos juntos aqui. Desejar a você um sucesso enorme, enorme nessa empreitada sua. Quando você vai para lá? O que está faltando para você sair do Brasil e assumir o seu trabalho lá na Arábia Saudita? Você sabe que a gente está vivendo um momento bem atípico, né, Palmeire? Nessa questão da pandemia ainda, né? Então, você tem que primeiro ter... Estão levando brasileiros para diversas modalidades, né? Fulebol, futebol, basquetebol, handebol. Então estão indo por partes, né? A depender das competições que estão iniciando. Então, eu já tive essa autorização agora essa semana. Agora está faltando casar a questão da passagem. E aí, como está para abrir o aeroporto de Riad, porque estava fechado, o pessoal estava indo por Dubai e entrando de carro. Então, pode ser que, aguardando aí mais alguns dias, eu vá direto para Riad. Então, é o melhor caminho. Porque o caminho está sendo bem longo. Está se fazendo Frankfurt e aí 12 horas de conexão em Frankfurt para depois ir para Dubai, para lá pegar o visto, para entrar mais 8 horas de carro até você chegar lá. Então, tem sido bem desgastante. Professor, mais uma vez, eu quero agradecer, desejar sucesso. Dizer que isso aqui ficou maravilhoso, esse conteúdo. Obrigado, Palmeiro. Obrigado. O papo foi muito agradável. Eu me senti muito à vontade. E quando a gente faz as coisas com amor, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sempre com disponibilidade, com amor, com carinho. E as coisas funcionam de forma natural. E pensar no coletivo, né? Eu sou uma pessoa que sou de um esporte coletivo e eu sempre penso no desenvolvimento coletivo de forma a crescer todo mundo. Então, o Brasil sempre foi muito respeitado e o brasileiro sempre se reconheceu e é reconhecido no mundo através do futebol. Então, a gente tem que defender esse patrimônio cultural que é o futebol e que nos pertence com unhas e dentes, literalmente. Eu queria que você deixasse um recado aí para a gente finalizar essa transmissão para os colegas que são treinadores. E assim como vocês sonham, planejam, construíram uma carreira dentro e fora do Brasil. Vai ficar como um conselho, né? Eu queria que você deixasse um conselho para os colegas aí e é com esse conselho que eu vou me despedindo de você e agradecendo a sua participação. Fica à vontade, professor. Preciso falar alguma coisa para os nossos companheiros, sobretudo os mais jovens, né? Porque eu acho que os mais velhos, eles não vão aprender absolutamente nada do que eu estou falando, eles vão me ensinar. Mas os mais jovens, os mais jovens, eu diria paciência, né? A carreira, ela é longa. Eu comecei essa carreira em 92, né? Então, eu estou fazendo aí quase 30 anos como treinador e é uma carreira longa. Então, exercitar a paciência, a resiliência, a confiança e trabalhar com amor, as coisas vão fluindo de forma natural. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muitos jovens treinadores querendo galgar postos muito rápido. Não é que não deva fazer isso. Eu acho que vale a pena também fazer isso. Mas eu acho que também tem que estar muito preparado para isso. E eu acho que a carreira de treinador, como ela é longeva e ela necessita de muitas habilidades e competências, você só adquire isso com muitos anos de experiência. Com o passar dos anos. Então, eu acho que a base do Brasil, ela precisa de treinadores também maduros, de pessoas que saibam efetivamente o que estejam fazendo. E não só para os jogadores, mas para contribuir com a formação de mais profissionais também, para fazer esse ciclo. Por isso que eu me sinto também na obrigação de passar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos anos. Então, paciência, resiliência e muito amor pelo que está fazendo. Um grande abraço a todos. Então, professor, fica aqui o meu desejo de coração mesmo que você tenha muito sucesso lá, que você construa uma carreira linda, que você possa abrir portas para outros colegas. E não, claro, que em primeiro lugar aí, a sua felicidade, da sua família, das pessoas que te cercam. Mas tudo isso, a consequência, é você deixar um carimbo importante do trabalho do brasileiro, que isso aí vai abrir portas para outros colegas. Tá bom? Esse é o grande desafio, né, Palmeiro? É não só representar a si próprio, mas é saber que tem uma responsabilidade muito grande de estar representando o futebol brasileiro, estar representando o treinador brasileiro, e a categoria que é um peso muito grande. Então, a gente tem uma responsabilidade. Uma outra coisa, eu estava até indo para a China também, né, com o Guilherme, né, o Guilherme Daladea, ele está indo com o grupo para a China. Mas aí, quando surgiu essa possibilidade para a Arábia, eu disse a Guilherme, você vai para a China, eu vou para a Arábia. Eu acho que vai ser melhor a gente se separar e tentar pegar os mercados, né, porque realmente é um novo desafio, né, resgatar um mercado. que sempre foi predominante de brasileiros, né, que a Arábia é sempre um mercado que foi aberto por Barreira, por Zagallo, por toda essa turma forte aí, e que em algum momento a gente deu uma escorregada, né. Então, a gente precisa retomar isso aí. Está lá Carilli, está lá André Gaspar, e está a Chamusca, né, Pericles. Então, são três. Eu estou chegando lá agora, mesmo que sendo para o time B, mas é mais um. E aí está entrando um novo mercado, que é o mercado chinês, né. E aí o pessoal entrando pela base, chinês, você sabe como é, né, amigo. É uma população gigantesca, né. Então, os caras precisam, está levando agora 15 profissionais, querem levar 35, sabe. Então, é uma coisa para muita gente, entendeu. Um mercado que, levando profissionais capacitados e sérios, a gente retoma um grande mercado, né. É, e aí eu vou dizer o seguinte, a gente tem que ter cuidado com os chinês, eles vão dominar o mundo, cara. Esses caras aí, eles são, eles não dão ponto sem nó, não. Eles são, porque, pô, levando toda essa capacidade, daqui a pouco eles estão fazendo diferença, né. Já há essa melhora, por exemplo, o Japão fez isso lá atrás, e hoje colhe um futebol de muita qualidade. Exato. O jogador japonês hoje já tem criatividade, cara. É impressionante. Joguei contra essas seleções aí, bonito ver o japonês jogar. O japonês e o coreano já subiu muito o nível. Isso, coreano. E aí o chinês ainda está com o nível mais abaixo, mas aí levando o know-how, vai crescer pra caramba. Professor, muito obrigado aí. Já tomei uma hora e meia do seu tempo. Que Deus abençoe. Você passa uma ótima viagem e tenha todo êxito do mundo aí na sua empreitada, tá bom? Valeu, Palmeire. Fica com Deus e muito obrigado por tudo aí, viu? Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Nós estamos. Sucesso aí, tá? E manda notícia. Deixa a gente... Valeu. Valeu? Tranquilo. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.